Essa aqui é a fonte do Elton Walbring e do livro. Lante! Hã? Será que demora uma hora para encher 20 minutos? Mais ou menos. Olha só. Olha aqui. Aqui. Lá não está mais vindo. Já, eles de repente até faziu aqui. Aqui. Dá para olhar às noites na internet? Às noites vai estar lá. Vou botar no Youtube, olha. Aí procura, olha, Westphalia. Aí fonte. Deu desconto ali? Deu desconto ali? Deu desconto ali? Deu desconto ali? Obrigado. Deu desconto ali?